Isso aí galera, beleza? Bom dia! Esse vídeo é exclusivamente para convidar os nossos veadores da cidade de Ponta Grossa, da princesa dos Campos Gerais aí, para comparecer neste sábado agora, às 15 horas, na Praça Zenedim, a inauguração da nossa Praça do MMA. O pessoal vai poder praticar esporte, praticar atividades físicas, artes marciais também. O lugar ficou show, quero agradecer ao Governo Municipal, ao Prefeito Marcelo Angel, ao Secretário de Obras Márcio Ferreira, toda a galera envolvida. Então convidar todos os vereadores para vir conhecer, o lugar ficou show, mostra ali, Rani, aparelho de musculação, os termos da porta com a Itai, MMA, Jiu-Jitsu, é isso aí galera. Convidar todos vocês aí, vereadores, neste sábado então, 15 horas, aqui na Praça Zenedim. Conto com todos vocês, obrigado aí, Ponta Grossa, mais esportes. Hey, cadeira!